Beleza galera, tudo bem com vocês? Finalizando mais um vídeo nas minhas redes sociais Nosso querido amigo Conrado aí, 16 anos, né? Sim 16 anos, 1,94m aí Tem tudo pra se tornar um grande goleiro aí De seleção, de clubes Enfim, mais um vídeo finalizado aí Fez alguns treinos com ele de pegada, caída, enfim Procurei fazer o melhor com ele aí pra tirar o máximo dele aí Pra que na hora que vier outras oportunidades ele esteja bem preparado aí Que você vá lá nas minhas redes sociais lá, dê aqui like, curta, compartilha No meu canal de Youtube é treinador de goleiros Erick No meu Instagram é Erick Treinador de Goleiros O link do canal está na descrição do Instagram No meu Facebook é treinador de goleiros Erick 101D E no meu TikTok que é Erick Goleiro Andelar de 01 Oficial Erick Goleiro, Andelar de 01 Oficial Vai lá, curta, compartilha, dê seu like, assiste a notificação pra sempre estar recebendo o vídeo E deixe aqui nos comentários o tipo de vídeo que vocês gostariam de saber E ler sobre o mundo do goleiro, treinamento do goleiro e tudo mais Se você gostar de falar só as redes sociais, tá tranquilo? Então se faz Fica à vontade aí, se você quiser falar Arroba Conrado.guedes Agradeço mais uma vez aí o Conrado aí Por confiar no nosso trabalho aí A gente vai pegar a semana toda e fazer um trabalho com ele aí Tem alguns testes aí pra ele poder fazer mais pra frente aí Se preparar bem fisicamente, tecnicamente, com bola Fizer um trabalho bem bacana com ele E que você possa voar aí na vida aí No sucesso todo aí A idade é ótima, o tamanho também Então é saber aproveitar, agarrar com as duas mãos E não deixar soltar, vamos dizer assim Espero que vocês gostem desse vídeo Vai lá, dá aquele like Pra que o canal, as redes sociais, possa crescer cada vez mais Com a ajuda de vocês aí Muito obrigado mais uma vez, Conrado, pela oportunidade de treinar Certo? Agradeço mais uma vez aí Confiar no meu trabalho aí Que vocês estão estendendo Excelente semana Fique com Deus Forte abraço Valeu, fui